O tema da aula de hoje é poesia brasileira contemporânea. Para a gente pensar poesia brasileira contemporânea, a gente precisa pensar o que foi a literatura, e por que a região da Alcântara vai dizer que a literatura brasileira contemporânea é um território contestado. Dentro da formação do nosso sistema literário, como a gente vem acompanhando nas disciplinas de literatura brasileira, a gente viu que existe literatura a partir do momento que existe um autor que publica uma obra que é lida por leitores. Isso acontece lá por meados do século XVIII, nas linhas gerais, e vai se consolidar no século XIX, coincidentemente com a ascensão do período romântico. E o auge vai ser o Machado de Assis, a obra do Machado de Assis vai ser o auge dessa consolidação do sistema literário brasileiro. E aí a gente começa a perceber que nesse sistema, a gente tem observado na literatura brasileira, existem algumas vozes que predominam. E para a Regina Dalcastanier, quando ela está analisando as narrativas contemporâneas brasileiras, ela vai dizer que existe um perfil, que é o do homem, branco, que tem instrução formal, que pertence ou foi para a região sudeste, heterossexual, tem algumas, geralmente de meia idade, algumas características que vão formar esse padrão. Então, existe esse lugar mais ou menos homogêneo em que a literatura brasileira se formou, e existem a partir do século XX, dos meados do século XX, contestações, vozes que contestam, que apresentam transgressões a esse sistema mais ou menos homogêneo. Então, sempre houve vozes dissonantes, mas a partir daí a gente tem um movimento um pouco mais intensificado. O modernismo é bastante importante, porque ele abre o leque de temas e de formas possíveis para você fazer literatura no Brasil. Então, muitas pessoas se sentindo mais à vontade para lidar com a palavra, e fazer a arte da palavra, a arte com a literatura. Mas isso fica especialmente caro no caso da Carolina Maria de Jesus. Segundo a Regina da Costanha, ela representa esse marco, essa ruptura, trazendo a ascensão das novas vozes sociais para a literatura brasileira. Porque ali representa uma mulher negra, da periferia, que se coloca como escritora, que analisa o mundo à sua volta, que narrativiza essas questões que ela observa e que ela imagina, e coloca isso no papel a partir do seu lugar de fala. Então, isso é uma coisa muito importante. A partir daí outras vozes surgirão nos trazendo outras representações literárias. E isso não é muito diferente na poesia. Por isso, eu selecionei para essa aula cinco poetas representando as cinco regiões brasileiras para que a gente possa, então, conversar sobre diferentes temas. A primeira poesia é a Educação Indígena, da Márcia Cambeba, e representa o norte do país. Eu vou ler o poema para vocês para depois nós conversarmos um pouco sobre ele. A educação na aldeia indígena começa desde a primeira idade. Não segue os padrões da sala de água. É um aprender sem pressa na solidariedade. Aprende que a agitação da formiga e o canto do sapo indicam que a chuva vem aí. Aprende a apreciar desde pequeno um bom peixe assado com o vinho de açaí. Aprende que na arte de pescar só se pesca o que vai precisar. E a calma é importante para a flecha no peixe acertar. Aprende com os mais velhos nossa memória viva. E com os espíritos conversar. E deles a permissão receber o Paranamá para entrar. Então, com esse poema Educação Indígena, ela está nos trazendo uma outra perspectiva de educação. Geralmente, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em escola, a gente pensa em instrução formal. Aquela que é realizada em instituição apropriada. Mas existe uma outra educação que é a que nós recebemos até entrar na escola ou enquanto estamos na escola. Que nos ensina a como lidar com os alimentos, como lidar com a natureza, como lidar com as pessoas mais velhas, como lidar com as memórias que nós temos de família. Então, isso se chama também educação. E quando ela traz esse adjetivo indígena, faz com que a gente perceba qual que é a peculiaridade dessa educação que eles têm lá. Então, você saber interpretar os sinais da natureza, você saber que você deve pescar aquilo que você vai comer, você deve respeitar os seus ancestrais, tudo isso são coisas muito importantes. E não só para as etnias indígenas, mas também para a gente aprender, para a gente ter uma outra relação possível com tudo isso. Para a gente pensar qual que é a nossa relação com a comida, qual que é a nossa relação com a natureza, qual que é a nossa relação com a memória com os nossos ancestrais. Então, é uma poesia bem legal, exatamente para nos tirar desse lugar, né? Porque o indígena, geralmente, ele foi representado de determinada maneira dentro da literatura brasileira. E a partir do momento que indígenas se colocam como poetas, se colocam como prosadores, é possível que a gente tenha uma outra visão, né? Do que é ser indígena e como é que é a própria educação indígena com o título disso. A segunda poeta que eu quero trazer representa a região sudeste, ela é de Minas Gerais, e é a Conceição Evaristo. Eu trouxe dela o poema Vozes Mulheres que eu quero ler para vocês. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos anos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho poeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala do ato. O ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e a liberdade. Então com esse poema a gente tem uma outra voz, né? Que surge aí, uma outra voz social que entra nesse território confessado da literatura brasileira, que é a voz da mulher negra. E com ela a gente também pode pensar que a literatura brasileira, ela deixou muito de lado ou estereotipou bastante a mulher negra, né? Então quando uma mulher negra se coloca como voz, quando ela constrói um eu lírico, a gente pode perceber aí outras possibilidades, né? Como aqui. Ela faz essa escolha que é falar dessas vozes mulheres a partir de uma perspectiva de geração. A geração da bisavó do eu lírico, dessa avó, da mãe, dela mesma e da filha. E a gente percebe que existem diferenças entre essas gerações, mas existe uma linha, teme, que as liga, que é a questão da opressão, né? A bisavó, ela vem da África, então ela é africana e vem para o Brasil. E tem a sua infância perdida no trabalho, né? O trabalho obrigatório que advém dessa instituição da escravidão. A avó também vai sofrer com a escravidão, né? Com essa obediência, então você é meio que educado para ser obediente, para se sentir inferior. A voz da mãe, desse eu lírico, já vai com alguma revolta, mas é baixinho. Ela ainda trabalha, né? Não é mais período de escravidão, mas ela ainda trabalha para os brancos, ainda faz esse trabalho, ainda precisa se deslocar para trabalhar. A voz da sua mãe e a sua própria voz carrega essa certeza de ainda viver um ambiente opressivo, violento, de falta de carência e que se ressente de algo mais. E é na voz da filha que ela vai perceber que é possível que uma outra realidade surja, né? Que a filha entenda essa opressão, que ela se ampare, né? Se ampare nessa ancestralidade e possa fazer ouvir essas vozes que foram silenciadas e as suas ancestrais. A sua tataravó, no caso, a sua bis, a sua avó, a sua mãe. Então, é um poema muito interessante para a gente pensar essas opressões, mas pensar também essa vontade, essa possibilidade de mudança, de ascensão social, por se fazer ouvir, né? E isso combina bastante com o que nós temos falado aqui de literatura brasileira contemporânea. A terceira voz que eu destaco aqui é a voz do Nicolas Berg, que é um poeta que representa a região centro-oeste. Dele eu trago dois poemas, cujos temas têm a ver com a construção de Brasília e com a devastação do cerrado brasileiro, que são temas muito caros ao poeta. O primeiro, então, eu vou ler para vocês, se chama Os Fazedores de Desertos, né? Que é o nome do primeiro verso, já que o poema não tem tipo. Os fazedores de desertos se aproximam e o cerrado se despede da paisagem brasileira. Uma casca grossa envolve o meu coração. Notem que, apesar de ser um poema pequeno, né? Cada palavra, cada escolha aqui é muito significativa. Os fazedores de desertos, quem são? Essas pessoas que estão derrubando o cerrado para fazer plantações, para fazer campo pra galo, né? Para construir cidades mesmo. Os fazedores de desertos se aproximam, né? O cerrado se despede. Então, o cerrado é um bioma muito importante para a paisagem brasileira. Existem documentários que falam que o nascedor das águas do Brasil estão lá. Então, essa devastação, ela é muito prejudicial para a nossa vida, mesmo de quem não é do centro-oeste. E essa é uma preocupação do eu lírico, né? Tanto que a casca grossa que caracteriza essas árvores do cerrado envolve o coração dele. É como se ele se juntasse a essa paisagem, como se ele fosse um representante desse cerrado que se esvai da paisagem brasileira. E o segundo poema fala de Brasília. Evangelho da realidade contra J. Cristo segundo São Luís. Aqui a gente já percebe aqui referências às figuras envolvidas, né? Com a construção de Brasília. O J.K., o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Naquele dia, J. Cristo subindo aos céus, num pé de Pequi, disse aos Candangos, felizes que construíram comigo esta cidade, pois irão todos para as satélites. E quem está falando aqui, né? Candangos são esses trabalhadores que vieram de outros estados brasileiros para construir Brasília. Muitos deles morreram, muitos deles passaram muitas necessidades enquanto faziam essa obra monumental, né? E como resultado que eles têm é não poder morar na cidade que eles construíram, né? Eles vão morar na cidade de satélites, aquelas que estão à volta de Brasília, porque Brasília se construiu numa cidade bastante elitizada, né? Muito organizada, mas feita para poucas pessoas morarem, pessoas que têm um poder aquisitivo bastante alto. Então, ele está fazendo uma crítica aqui a essa construção de Brasília, né? Que traz pessoas de fora com essa promessa de inclusão e que as exclui novamente, depois do serviço feito, digamos assim. Então, ele está olhando para essa realidade e trazendo uma voz que talvez não se ouvisse tanto dentro da literatura até então. A quarta voz que eu trago para a gente é a da Angélica Freitas, que é uma poeta do Sul, né? Representando a região Sul, ela é gaúcha. E o poema que eu trouxe dela se chama Mulher de Vermelho. Notem que é Mulher de Vermelho, né? É meio genérico assim, e isso tem muito a ver com o que vai ter na sequência. O que será que ela quer, essa Mulher de Vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu o vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar e conheça o seu desejo, Carl Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho o que mais podia ser. Aqui ela faz esse tom jocoso de brincadeira. Ela fala sobre esse processo de objetificação da Mulher na sociedade. Quem é essa mulher? Não sei. Ela é uma Mulher de Vermelho. E por ser uma Mulher de Vermelho, ela traz esse sentido de sensualidade. que não vem dela, não vem dos seus desejos, mas sim do olhar do outro sobre ela. E até porque quando ele diz isso, que ela colocou esse vestido e que ela só pode estar querendo se mostrar para ele, isso pode justificar um assédio, pode justificar um abuso. Como a gente vê muito comumente nas notícias que nós acompanhamos pela TV, pela internet, nos jornais. Então é muito interessante que nessa maneira engraçada, fazendo uma interpessoalidade ali com o Sherlock Holmes, o Carl Watson, o caro elementar, o Carl Watson, ela está trazendo uma questão que é muito séria, que é a voz dessas mulheres que são objetificadas e que são tratadas como genéricos, como se não tivesse a sua subjetividade atendida. Então, novamente, aqui a gente tem essas vozes sociais que aparecem aqui com outro vigor, com uma outra cara na literatura brasileira. Por fim, eu trago a voz de Solano Trindade, poeta que representa a região nordeste brasileira, com um poema que se chama Sou Negro. E aqui a gente já vê essa ideia de Sou Negro, essa afirmação. Uma coisa bastante importante, hoje quando a gente fala de representatividade, a gente fala de ações afirmativas, exatamente porque a gente precisa afirmar o lugar de algumas pessoas, porque esses grupos sociais ficaram apartados, muitas vezes, dos poderes de alguns privilégios, como o próprio privilégio de estar no ensino superior. Então, essa afirmação é uma coisa muito importante, a gente fala de ação afirmativa, que afirma alguma coisa. E aqui a gente tem essa afirmação Sou Negro. Então, eu vou ler para vocês o poema para a gente comentar. Sou Negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, a tabaques, vonguês e a vogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço, plantaram canda para o senhor do engenho novo e fundaram o primeiro Maracatã. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de zumbi, era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu não leu, o pai comiu. Mas foi um pai João, humilde e manso. Mesmo a vovó não foi de brincadeira, na guerra dos malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Da mesma forma que a Conceição Evaristo faz essa questão de gerações, aqui também o eu lírico traz essas gerações. Tanto para afirmar essa africanidade, dizer que os seus ancestrais vieram de África, portanto eu sou África também, eu eu lírico, mas também para dizer dessas contribuições, a questão da música, a questão da cultura, da religiosidade, isso são coisas que vieram com os avós, que por mais que esses avós tenham vivido a escravidão, eles não viveram pacificamente, eles resistiram, então essa questão da resistência, da luta pela liberdade, que é uma coisa que esse eu lírico recebe junto com toda a cultura, a música, a espiritualidade, os esportes. Então, o que ele recebe, então é como se ele olhasse para os seus ancestrais e fizesse esse balanço para se afirmar, para afirmar a sua identidade, por isso ele vai dizer eu sou um negro, quando eu digo eu sou um negro, tudo isso acompanha, tudo isso dos meus ancestrais, das vivências deles, suas lutas, suas decepções, tudo isso acompanha a minha afirmação identitária. E aí a gente vê, a voz do negro, a voz dessa mulher evidicada, a voz da mulher negra, a voz da mulher indígena que olha para a sua comunidade, a voz desse representante do cerrado, todas essas são vozes que nem sempre se fizeram presentes na literatura brasileira, ou pelo menos não dessa forma. Então, com essa poesia contemporânea, a gente tem novas possibilidades de olhar para o Brasil, de olhar para a literatura brasileira e com isso se identificar também, e poder viver outras vidas com a poesia. Eu convido todos a lerem mais poemas desses autores que eu destaquei e outros que vocês busquem aí e vejam como a gente pode se engrandecer com essas leiteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho